E a Zblazer acabou de anunciar que vai lançar o novo smartwatch Stratus na versão 2, uma suposta melhoria do seu antecessor, o Stratus 1. O que a gente pode esperar desse smartwatch aí? Será que ele vai vir melhor do que o seu antecessor? Vamos dar uma olhadinha e conferir as novidades que ele vai nos oferecer. Bom pessoal, então aqui está o primeiro Stratus que foi lançado aí da marca Zblazer, tem diversos vídeos aqui no canal falando sobre ele aí, o nosso canal foi o que trouxe em primeira mão essa novidade aí em português para vocês, tá certo? E já trazendo em primeira mão também que a Zblazer vai lançar no dia 28 agora de março a estreia mundial do Zblazer Stratus 2, uma suposta melhoria aqui do Stratus 1, o que prova que esse smartwatch deu certo, precisava de algumas melhorias, alguns ajustes, como normalmente todo produto que é lançado aí, ele precisa de algumas melhorias com o passar do tempo. Então a gente vai fazer uma análise aqui do que a gente pode esperar. Eu não vou falar se vai ser bom, se vai ser ruim, porque eu não analiso um produto sem tocar nele, sem testar, acho particularmente errado quem faz isso, tá? A gente tem que testar o produto para falar sobre ele. Então a gente vai analisar o que esperar aqui do Stratus 2. Eu particularmente estou bastante curioso, estou com bastante expectativa, né? Porque em geral, a galera gostou bastante desse smartwatch aqui, mas ele tinha alguns probleminhas que talvez esse aqui a gente não vai ter. Mas vamos vir aqui, eu estou na loja oficial da Zblazer aqui, certo? Então, para mostrar para vocês. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele vai ser lançado mundial no mundo aí no dia 28 do 3, certo? Essa aqui vai ser a estética do relógio. Aqui já tem um anúncio de valor de 746 reais, mas com alguns cupons aqui, né? Creio que as primeiras unidades aqui serão com desconto, né? A gente vai ver na prática como que vai ser isso aí, tá certo? Na segunda página aqui, pessoal, a gente já tem mais algumas informações, como ele vai vir agora com a tela AMOLED, né? O que a gente não tinha aqui no Stratus 1. Vou chamar isso aqui de Stratus 1, tá? Para ficar mais fácil a gente entender. Então ele vai vir com uma tela AMOLED, ou seja, é uma tela de mais qualidade. E com a função AWAY ON DISPLAY, aquela função aqui onde a tela apaga, ela fica aqui ainda um pouco, né? Mostrado, ela aparece aqui no fundo. Então vamos ver como que vai ser isso na prática aí, né? Muita gente gosta dessa função. Quando apaga, ó, não fica totalmente preto, né? Fica aqui um relógio digital ou analógico um pouco mais fraquinho, certo? GPS embutido, 5 ATM, ou seja, manteve aí a resistência à água. 25 dias de bateria, isso aí em modo normal, modo relógio. Gerenciamento de saúde, 24 horas por dia, ou seja, ele vai monitorar sua saúde durante 24 horas por dia aí, tá certo? 100 modos de relógios personalizados, né? Então vai manter aí esses 100 modos de esporte. Na verdade, esse aqui tem 120 modos. Vamos ver se esse aqui tem 100 ou mais. Depois a gente vem aqui para a terceira tela e aqui a gente vai ter uma tela de 1.3 polegadas, né? Manteve o mesmo tamanho aqui da tela do Stratos 1, tá? Resolução 360 também por 360, manteve também isso daí, tá certo? Aqui a gente vai ter um GPS embutido. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês aqui em um detalhe, tá? A gente vai ter o GPS, a gente vai ter o GLONASS, a gente vai ter o GALILEU e a gente vai ter aqui, em vez do BEIDOU, a gente vai ter aqui o BDS. O que é esse GPS BDS aqui? É um novo satélite chinês aí, tá, pessoal? Que a China lançou. Isso aí tudo, né? É aquela corrida para ver quem domina o mundo. Então a China lançou esse novo satélite aí. Para vocês terem uma noção, ele promete superar o GPS, né? Que é controlado pelos Estados Unidos. O GPS americano, ele tem 24 satélites. Esse BDS tem 35. Ou seja, promete, né? Ter um pouco mais de precisão aí, tá certo? Aqui na parte de trás, vocês podem ver o design dele, né? Vai mudar um pouquinho ali, tá certo? A gente vai ver depois isso na prática. Mais de 100 rostos de relógios personalizados, né? Vamos ver como que vai ser essas watch faces na prática, né? Se são watch faces interessantes, dá para colocar a foto. Enfim, a gente vai ver depois. E bom, pessoal, ele vai ser lançado aqui em três cores, né? Todo preto, com a pulseira de silicone preta. Todo preto, com a pulseira aqui, um pouco bege, cinza. A gente vai ver a cor dela na real depois. E com a pulseira azul. Então, na realidade, o relógio vai se manter preto. Apenas com as variações das pulseiras aí. Saiu a cor verde, né? Para entrar essa cinza aqui. Que eu acho bem bonita. Eu até prefiro essa cinza aqui do que a pulseira verde. Descrição do Stratos 2. A gente vai ver aqui o que ele vai trazer de diferente em relação ao Stratos 1. Bom, estreia mundial, 28 de março. Zblazer 2, né? O mundo é seu. Aqui está um design aí da propaganda. Relógio GPS, smartwatch com visor AMOLED, né? Tela AMOLED, que é uma tela de mais qualidade. Bom, aqui nas dimensões, né? A gente vai ter um tamanho de 46 por 12,9. Teve uma pequena mudança, né? No Stratos 1, a gente tinha 47 por 14. Então, teve uma pequena mudança aí. O peso se manteve 52 gramas. O material do corpo é policabornado com ligas. Creio que seja o mesmo material, né? Aqui em cima a gente tem o material em liga, né? E aqui, policabonato na parte do meio e debaixo do relógio, tá? O material da pulseira, manteve silicone, inclusive de 22 milímetros, tá certo? Comprimento aqui da pulseira. Grau de resistência 5 ATM. Então, ele é a prova d'água e será a prova d'água, tá bom? Tela AMOLED com a resolução 360, sensores OPS, rastreamento biológico. Ó, os GPS aí, né? Olha só, o GPS mais Beidou, o GPS mais Galileu. Mas, a princípio, ele vai vir com esse BDS. Vamos ver na prática como que vai ser, se vai ser realmente bom, né? Bateria de polímero de 300 miliamperes, né? É, pra recarregar 1 hora e 50, já diminuiu um pouco o tempo aí, no outro era 2 horas e 30, me parece. É, método de carregamento, pinipogo magnético, é aquele magnético, tá pessoal? Aquele polozinho não vai ser aquele por indução, não. Duração dessa bateria, o que a gente pode esperar disso daí, né? Uso típico, usando como relógio 25 dias, usando aí, né, moderadamente 15 dias, né? E se você usar com o GPS ativado, 40 horas. Então, vamos ver na prática como que vai ser. Outra mudança que temos aqui, foi no aplicativo. Saiu o Zerone e entrou esse InfoWare. Isso aqui já me preocupa um pouco, tá? Porque é um aplicativo que a gente, costumeiramente, não vê por aí. Pelo que vi, ele tem para Android, para iOS, né? A gente vai ver na prática, se ele é em português, né, em inglês, a gente vai ver. Mas poderia ter mantido, né, o Zerone, que é um bom aplicativo, né? Tem alguns probleminhas de sincronização lá com o Strava, mas eu acho que dá para ir de boa. Vamos ver esse aqui, né? A gente vai ter que esperar o relógio chegar, para a gente fazer testes com isso daí. Ele vai ser compatível com Android 4.4 e OS 8.2, né? Os idiomas suportados, diversos idiomas, inclusive aqui, né? O português, então, tranquilo, vai manter ele ainda o português. E aqui, né, mais algumas propagandas. Então, aqui está as três cores dele. Vocês podem ver que o Music Player dele também vai vir um pouquinho mais completo aqui também. A gente vai ver se dá para controlar esse Music Player durante a atividade física, né? O que seria bom isso daí. Aqui, mais algumas informações. All I On Display, né? Ou seja, a gente vai ter a possibilidade da tela sempre acesa. Para quem curte, isso é bom, né? Tem muita gente que gosta dessa função. Aqui, mais algumas informações de personalização das watch faces, né? Aquele que vi aqui, vai dar sim para colocar uma watch face personalizada, que eu acho muito interessante. Aqui, as informações da tela, né? O design do relógio já me agradou bastante. A gente vai ter que ver aí, né? Na mão, né? No pulso, como realmente vai ficar isso daí. Ó, o Music Player aqui bem completinho, né? Vamos ver, na prática, como que vai funcionar isso daí. Aqui, mais algumas fotos dos produtos, do relógio, né? Estou muito curioso para ver essa pulseira aqui, né? Porque, às vezes, na foto é uma cor, quando chega é outra. Vamos ver na foto, na real, quando chegar aqui para a gente, tá? Inclusive, né? Já quero também convidar vocês, pessoal, a fazer parte do nosso canal. Deixa o like, se inscreva e ativa o sino, porque esse modelo vai chegar primeiramente para a gente aqui. A gente lá vai lançar para vocês aí, tá? Tentei entrar em contato com a Zblazer para ver se eles mandavam para a gente aqui adiantado, mas eles são meio ruins de jogo. Bom, vamos seguindo aqui, ó, customização aqui com foto, legal, né? Aqui a duração da bateria, a gente também tem que testar isso na prática, mas não é um problema do Stratos 1 a bateria, a bateria é boa, é legal, certo? E aqui, mais algumas informações. Vamos ver se ele vai vir com pressão arterial, né? Que é uma função que ele não tem, né? Vamos ver aí se ele vai ter outras coisas que faltaram aqui no Stratos 1. Mas como eu sempre falo, né, é custo-benefício. Não acho que seja um smartwatch ótimo, mas com certeza é um dos melhores custos-benefícios aí do momento, é o Zblazer Stratos. E o Stratos 2, né, tende a superar ele. Vamos ver na prática. Bom, aqui mais algumas informações. Por exemplo, o Bluetooth dele vai se manter o 5.0, legal. Aqui mais algumas informações das medidas dele. E tá aí. Então, pessoal, é isso aqui. E vamos esperar chegar, né, pra gente analisar, né, pegar o produto, ver realmente como que vai ser, fazer atividade física aí e trazer pra vocês, né, talvez em breve aí, né, chegando, a gente já vai comprar e trazer aqui no canal pra mostrar pra vocês na prática. Como eu sempre falo pra todo mundo aqui, na vida tudo é custo-benefício, né? Não tem como você comprar uma Ferrari com preço de carro popular, né? Muita gente reclama aqui do Stratos 1. Mas é que eu sempre falo, quer um smart mais top, galera, investe um pouco mais, né? Gasta um pouquinho mais e compra aí um smart melhor. Se você quer gastar um dinheiro aí razoável, esse smartwatch vai quebrar seu galho e o Stratos 2 também tende a quebrar um pouco mais. A gente vai ver isso aí na prática, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, espero contar com o seu like, muito importante, com a sua inscrição. Se ficou alguma dúvida, né, também deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre ele, porque chegando a gente já vai trazer o vídeo e mostrar pra vocês aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau! Tchau!